Na tabela, Vitor chegou pela direita, tentou o cruzamento, pediu o toque, é pênalti! Alisson deu o carrinho e está punido agora com o cartão amarelo. É aquela discussão, né? Deu o carrinho, teve intenção, não teve intenção, mas a bola veio no braço, era o braço do apoio. Pressão, reclamação dos jogadores do Serra Talhada ali com o árbitro Anderson Freitas. Tem tudo para virar goleada aqui na Ilha do Retiro, o esporte tem um pênalti para bater aos 35 minutos deste segundo tempo. Totó está mandando todo mundo sair dali, mas ninguém arreda o pé. Totó conversa com o árbitro como capitão do time, está ali discutindo, está dizendo não, é pênalti. Vamos ver o lance. Aí, é o braço do apoio, é a história do lance do movimento natural, Wilson. Mas é a recomendação de que agora não é mais possível, né? Não, essa recomendação foi alterada quando o Larrionda veio aqui e deu uma palestra dizendo que esse tipo de jogada passa a ser legal. É uma bola na mão. Já mudou com o Larrionda? E não bola na... E não monta a bola. Valeu para a Copa, não está valendo mais agora? Não, aí foi uma questão de interpretação errada que o próprio instrutor da Buzaca, da FIFA, ele disse que se entendeu no Brasil de maneira equivocada. Vamos para a cobrança de pênalti. Regis chamou a responsabilidade. Quase 37 do segundo tempo. Pode virar goleada aqui na Ilha do Retiro. O Sporting vence por 3 a 1. Anderson Freitas já chamou ali a atenção do Gleibson para não se adiantar no lance. Só pode se mover para os lados. Não pode ir andar para frente. Partiu Regis! Regis! Gol! Do Sporting! Regis, Regis! Goleiro para um lado, bola para o outro. Festa dos rubro-negros aqui na Ilha do Retiro. Está aí com categoria para balançar a rede do Serra Talhada pela quarta vez. Vira goleada. 4 para o Sporting. 1 para o Serra Talhada de pênalti com categoria Regis.